Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos fazer uma costelinha suína, ó. Já fiz várias costelinhas no canal, né? Só que essa eu vou estar fazendo a pressão. Vamos começar? Dando esse tempero, ó. Vou colocar o sal já aqui, né? Sal, lembrando que é a gosto. Tempero todo, né? A gosto. Vou colocar esse tempero aqui. Temperinho bom, pega marido, né? Ó. Um pouco desse aqui também, de colorau. Ó. Espreme limãozinho assim, né? Mexe, mexe. Ó. Como formou um tempero delicioso. Vou colocar açafrão. Tempira também é muito bom, né? Ó. Uma colher de açafrão. Mexe. Mexe, mexe, mexe. Mistura bem. Só forma. Formou um tempero, né? Tô colocando aqui em cima. Vou mexer bem. Minha mão. Difícil não ficar gostoso, né? É difícil. Difícil não ficar temperado. Olha como mudou a cor. Ó. Cega bem, ó. Deixa ele marinando. Já tá ótimo. Ó. No limão inteiro. Tá vendo? Top, né, pessoal? Agora eu vou deixar ele marinando, né? Tá cortando essa cebola. Cortar ela meio. Aí, eu vou cortar ela assim. Aí, se você quiser cortar ela assim, ó. O patinho. Ó. Do posto de cada um, né? Ó. Ó. Coloca tudo aqui. Vou colocar dentro da pressão. Ó. Tá colocando a cebola aqui dentro, né? Olha. Coloca a cebola. Você vai colocar em fatia assim, mas do mesmo jeito vai desmanchar. Então. Tô colocando desse jeito aqui mesmo. A minha costelinha já marinou. Já pegou bem o tempero. Agora eu vou colocar ela. Tá vendo? Não precisa colocar muito óleo, não. Porque a própria costelinha já tem óleo e solta bastante. Ó. Vamos despejar aqui. Vamos levar ao fogo. Por 30 minutos. Não vou colocar água. Vamos lá, então. Depois eu volto com vocês. Cortando essa cebolinha aqui, né? Cebolinha, salsinha a gosto. E... Vai de você, se você quiser colocar, porque tem gente que não gosta cebolinha, tem gente que não gosta salsinha. Olha, delícia. Tá colocando ela aqui. Olha, você viu? Olha, você viu? Quanto a gordura que solta. Não precisa nem colocar óleo. Porque olha o tanto de gordura que essa costela solta. Olha aqui. Uma puleta também vai bem. Agora, finalizado, vamos colocar essa salsinha por cima. Lembrando que salsinha é a gosto, né? Salsinha ou cebolinha. Hum... Tá de lampeu os peiços. Quero ver que nota vocês dão. Pra essa costelinha por um look. Pegamos o que tem em osso, ó. Ó. Ó o osso, ó. O osso solta sozinho, ó. Ó. Solta sozinho o osso. Ó. Vendo? Ó. Não precisa colocar água na sua costela, ó. Solta sozinho. Vendo aqui o osso, ó. Sai fácil, fácil dessa costelinha por um look. Muito top, né, pessoal? Passa. Olha. Olha a delícia. Se gostou, deixe seu like, compartilha. Não tem como não gostar, né? E vamos que vamos. Beijo.